Uma canção do Zé Caponso, que eu gosto muito, parece que me apresentou o Zé Caponso, que foi um amor saudável. Essa canção tem mais de 200 anos, e é uma canção popular em homenagem a uma figura do Norte de Portugal, Maria da Fonte. E o Zé Caponso fez uma reeleitura especial. Há sete mulheres com mim, há sete mulheres com mim, mulheres de grande valor, mulheres de grande valor. Amadas de fuzirocas, amadas de fuzirocas, correram com o rejeitou, correram com o rejeitou. Há sete mulheres com mim, há sete mulheres com mim. Há sete mulheres com mim, há sete mulheres com mim, mulheres de grande valor. Há sete mulheres com mim, há sete mulheres com mim, mulheres de grande valor. Viva a Maria da Ponte Viva a Maria da Ponte Com as pistolas na mão Com as pistolas na mão Para matar os cabrais Para matar os cabrais Que são falsos a canção Que são falsos a canção A traga de verdade A traga de medo 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 A traga de medo